Como sofro sem paciência Por alguém ter me deixado Choro triste abandonado Só meu bem sabe porquê Não consigo esquecer Que um dia ao cair a tarde Quando seus lábios disseram Um adeus pra nunca mais Recordo seu amor Que ficou gravado em mim Eu não consigo esquecer Mesmo estando distante assim Não sei onde estás Para poder te trazer Nada mais posso fazer Se o destino quis assim Oh, saudade! Segura aí, maestros, cara! Ei, diverte novamente Minha morena bonita Por favor, volte pra mim Pra aliviar a minha dor Venha ver o grande amor Que deixaste abandonado Esquecendo o passado Bem feliz vamos viver Recordo seu amor Recordo seu amor Que ficou gravado em mim Eu não consigo esquecer Mesmo estando distante assim Não sei onde estás Para poder te trazer Nada mais posso fazer Se o destino quis assim Minha vontade de te trazer Minha vontade de te trazer Obrigado.